Vem curtir o frão Hoje a noite é nossa, na areia do mar Que fiesse a calente, vem comigo, vamos bailar A lua no céu está a brilhar Tem que ser agora, não vejo a hora de te beijar Vamos bailar Vamos beber Copo no ar Vamos festejar Até amanhecer Vem curtir o verão Te quero assim Deitada na areia, minha sereia, toda para mim Vem curtir o verão Vem para a beira-mar Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar Vem curtir o verão Te quero assim Deitada na areia, minha sereia, toda para mim Vem curtir o verão Vem para a beira-mar Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar Vem curtir o verão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem curtir o verão Hoje a noite é nossa, na areia do mar Que fiesse a calente, vem comigo, vamos bailar A lua no céu está a brilhar Tem que descer agora Não vejo a hora de te beijar Vamos bailar Oh, 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 vamos beber Oh, 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 copo no ar Ai, ai, ai Vamos festejar Ai, ai, ai Até amanhecer Vem curtir o verão Oh, 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 te quero assim Oh, 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 oh Deitada na areia, minha sereia, toda para mim Vem curtir o verão Vem curtir o verão Te quero assim Deitada na areia Minha sereia toda para mim Vem curtir o verão Vem para ver a mar Tu podes pedir tudo o que quiseres Que eu vou te dar Vem curtir o verão Te quero assim Deitada na areia Minha sereia toda para mim Vem curtir o verão Vem para ver a mar Tu podes pedir tudo o que quiseres Que eu vou te dar Vem curtir o verão Vem curtir o verão Vem curtir o verão Vem curtir o verão